Galera, a primeira coisa, a primeira coisa básica que o cientista de dados vai precisar ter é o conhecimento de uma linguagem de programação. Por que, Eduardo? Porque tudo que a gente faz, a gente faz com programação, galera. Por mais que a gente tenha ferramentas que nos ajudem a fazer algumas atividades mais, de forma mais intuitiva, como, por exemplo, você pensa lá, para quem trabalha com SaaS, o SaaS tem ferramentas muito intuitivas, como o SaaS Enterprise Guide, quem é meu aluno lá no portal, tem um curso gratuito de SaaS Guide, e você vê que é muito intuitivo, você arrasta a caixinha, coloca ali um filtro, manda ordenar, tudo bonitinho. Só que existem funcionalidades que precisam ser acessadas de forma um pouco mais profunda, e isso só é possível por meio de códigos, galera. E aqui que entra a parte da linguagem de programação. Eu dou aula das três linguagens mais comuns, que é o SaaS, o R e o Python, mas o tio Dudu aqui foca em uma, sabe por quê? Porque essa única linguagem que eu estou focando nesse exato momento é a linguagem que vai te permitir fazer do início até o fim. Se você iniciar hoje, e você percorrer todo o trajeto, lá no final você não vai precisar ter trocado de linguagem de programação. Por quê? Porque essa linguagem de programação é a linguagem mais completa que eu trago para você. As outras linguagens, elas não são tão completas, ou elas têm algumas travas em algumas etapas que são importantes no pipeline da ciência de dados. Então, galera, a programação que eu trago para vocês é a programação Python, né? Vocês já estão acostumados aqui, quem é meu aluno que está chegando agora aí no canal pela primeira vez, é a linguagem Python. Minhas aulas aí são sempre em Python. Eu dei muitas aulas de R e algumas de SaaS no início, mas ultimamente o meu foco é em Python. Por quê? Porque o meu foco agora é levar você do início até você ter todas as habilidades para ser cientista de dados. E eu só acredito que você vai fazer isso, começando do zero, se você se focar no Python. Porque aí você não vai precisar derivar no meio do caminho e aprender uma outra linguagem de programação. Então, eu já foco no querido Python, beleza? Então, o Python é a linguagem de programação. Galera, existem várias ferramentas que nos permitem trabalhar com essa linguagem de programação. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui no Google Collab, galera. Eu não tenho nenhuma ferramenta instalada nesse exato momento aqui com vocês. Eu estou utilizando o Python que está sendo rodado aqui numa máquina virtual do Google Collab e estou executando esse script aqui. Então, essa é uma ferramenta conhecida como uma IDE. É uma IDE, só que é uma IDE que está no ambiente virtual. IDE é uma sigla em inglês para ambiente de desenvolvimento integrado. Ou seja, um ambiente de desenvolvimento. E aí, existem várias IDEs. Tem uns que trabalham com o PyCharm, beleza? Tem uns que trabalham com o Jupyter Notebook, que a gente usa muito no Programa Cientista de Dados na Prática. Tem o Visual Code, que a gente usou na última maratona da ciência de dados, que a gente fez um projeto lá muito bacana de criação de um sistema web. Inclusive, fica ligado, porque daqui uma semana e meia começa a maratona 2.0. Se você não está inscrito ainda, você está vacilando. Entra aí nos links da ciência dos dados, faça sua matrícula, porque está insana a maratona 2.0, hein, galera? Galera, e são três, eu citei aqui três IDEs. E por que você não dá tanto foco em IDE, Eduardo? Porque, galera, cada IDE tem as suas funcionalidades. Uma IDE foi construída para ajudar o cara que gosta mais de código. Outra IDE foi construída para ajudar o cara que gosta mais de uma interface de implementação web. Outras IDEs são mais intuitivas, com base em programação em nuvem, como essa aqui, o Google Collab. Então, o meu foco é ensinar para você o Python, tudo bem? Não importa aqui se é no Google Collab, se é no Jupyter Notebook. No Jupyter Notebook, o meu foco é Python, tudo bem? E, galera, é totalmente Python, Eduardo. Eu vou ter que ser, então, programador Python? É aí que está uma das sacadas que eu quero trazer para o Cientista de Dados. Você não precisa ser programador Python para saber tudo de ciência de... Para fazer o seu trabalho de ciência de dados. Você precisa saber programação Python orientada à ciência de dados. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma parada. O Python é tão poderoso quanto o Java. Está vendo esse site que está aqui? Tem programação Java. Ele é tão poderoso, tão poderoso, que você consegue criar joguinhos. Você consegue criar... Sabe esses aplicativos softwares de traders? Tem muitos que são criados por cima da linguagem de programação Python. Entende? Então, a programação Python é muito além daquilo que a gente vai aprender para ser Cientista de Dados. O que a gente vai aprender para ser Cientista de Dados é somente aquilo que a gente precisa para fazer manipulação de dados, criação de máquina preditiva, implementação, algumas aplicações gráficas. Então, é focado, galera. É por isso que eu estou dizendo que há sempre um processo, há sempre um passo a passo. Música Legenda Adriana Zanotto